E aí pessoal, beleza? Rima, eu sou o Lohd aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo A intenção sempre é boa, mano, fazer rima, nunca pronta e nunca atua Eu chego junto e a barata tonta, vai voltar tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu te misturo, eu te amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca, sua rima vale ouro Mas ainda é uma barata, então eu vou mostrar Que a rima é tectônica e acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada, barata fraca igual você morre na chinelada Mas agora não, vai voltar junto de quebrada, vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata truta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Eu sei, então não corre não, porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedratadora, amedrontadora Eu sou a barata voadora, você não precisa Mas tem que fazer uma noite de boca, se eu for, se eu chego você corra Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedindo o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se a barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Não dá tempo de correr Louco, você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira, no caso é você Guarda bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco mano Eu falo verdade e você se corrói Foi isso que você fez agora Tá ligado parceiro que o piado te acaba Fez o mesmo ataque que eu fiz pra você Só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome Eu faço você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior É porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão Porque como ele disse Eu tô doado e fedor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engadilha Você é a que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na fila Então vê se escuta que eu atropelar com você Não, 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 não É vagão da grande final, morra Quem sabe essa cultura Como eu amo essa cultura Que tem ríper Homem Ríper Homem Quem sabe essa cultura Como eu amo essa cultura Que tem ríper Homem Ríper Homem Eu vou falar como que é Se você quer rimar e não dar pé Eu espero que você pense Fica jantar correndo respirar Alebra e se cansa Tartaruga vence Só que eu perdi pra sempre respirando Corridos não mandam que rima Eu já vou mandando você Tá ligado que eu continuo na improvisação Eu tô sempre respirando Um cut e tenho três pulmão Aê Presta atenção Que eu chego elaborando Meu mano já leio um salm Eu tenho três pulão Eu tô sempre em pau Demorou Você tem três pulmão Eu tenho três coração E tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão E um cerebelo Conseguiria amassar o MC É isso que eu quero Eu tô sempre em calivão Do meu parceiro Não sou de ser rima Você mente Fica jantar vacilão Você tem dois pulmão É aceleração E não tem nenhuma mente Claro que eu tenho Não mente Pode ter certeza Que o meu mano Que se regressa Tem três coração É um bom café Mas nem tomando café Você se expressa Ei Olha bem o que eu faço Vou começar a ligar Do meu mano Que eu não vou deixar Agora nesse solo Meu mano Eu vou te enterrar Se for chegar pra casa Calminho Tomar uma xícara de chá Tá ligado Que eu rima Do meu instrumental E não vai ter como Que eu vou te batendo E você sabendo Que o plano tá vazando Seu carnal Até porque rima Não você rima mal Com certeza Você tem casa Do meu instrumental Pra pequena morte Com uma coisa Hoje eu expresso Da meia noite É pro meu funeral É pro meu funeral É pro meu funeral Você tá ligado Que eu faço Esse rap bem bolado E perto da meia noite Eu tô amizando Então no meu enterro Onde vai ter um show Lotado Meu amor Vai ter um show Lotado Lotadão Que vai ter um canto Deitado Amassado E o bravo Em cima do caixão É pro meu irmão Boca de réguentão E você é o amedro Vão Não testa A minha fé Irmão Pela boca Gordão Porque essa guia Você mandou No réguente É ditaderno Se você subitima Do meu caixão Ai sim Eu borra Rapidinho pro inferno Você sinto seu que corre Eu tô fazendo Jorrar o seu Tá entendendo Que você tá Mas não me mato Eu também comecei Não comecei no campeonato Você acha que é de hoje Que eu tô sendo raivado O erro da favela É querer matar o favelado Eu vou acabar com o moção Você tá entendendo É pincar que você consiga Aê Eu nunca subi Tirei ninguém Se eu erro Vou achar Que eu não tenho Pra trocar também Nem preciso desse grito Chego mostrando Que cê é esquisito Vou agora Arrancar o seu globo Porque ele primeiro Cê fala o que é mito Mito no Brasil Nunca foi da hora E a mansão Não falei sobre a romba Falei sobre tudo isso aqui Vim tomar seu império Tem de Roma Deixa aqui eu tá Fica de boa Eu não sei se eles Já não curte Vim fazer a vida Indivirar O bagulho Não é só o YouTube Só que pegou a visão Meu parceiro Agora eu vim Pra arrancar o seu globo Porque cê falou Sobre sua carreira Depois que eu matar Cê começa de novo Eu não sei se eles Escutam se eles não entendem Dizendo que reclama comigo Liga não fala Que eu te escuto Que se fala te atende Chora nem fala Esse é seu empenho Juta com o Nel Igual ela te pergunta Como perder pro magão De dois a sério Não perca de novo Não perca de novo Só quero mais tempo É no peito É nessa forma Que eu não escrevo 100% na mancha cabeça Não quero chegar Que nem nessa casa Só que eu colo Mandando minha rima Se não tem rima Faz favor e passa Eu arde E arja que se expande Sinceramente Agora você vai Perder pro fante Bandido Na luz vermelha Eu vou a fante Arranca o teu crânio Ele passa lá na fante Band, band, band Aê É só tu perto de banco Tá tendo que Mas de outro universo Cê sai do banco Aí Rapaz Você não é eficaz O seu tempo já passou Cê tá ficando Sendo demais Você também Seu louco Cê já não é O mesmo de 2018 Mas você Agora Eu sou aqui Assim Eu vou fazer De minha vida Até o fim Cê tá ligado Não é o confronto Do Jânio Ele já falou Que vai arrancar O meu crânio Pode arrancar O meu crânio Vagabundo O crânio Você arranca Mas não abissone O conteúdo Não abissone O conteúdo Até porque Não valide nada Meu mano Você se esconde Não só de 2018 Vai dançando regional Cê tá aonde? Quem? O que te sobe Aquele jogo Cê tá ligado Olha só Cê tá tremendo Na frente Do cara Que te ensinou Não Eu faço O meu papel Cê tá ligado Meu mano Eu sou mais cruel Derrubo Igual sorrir de papel Se foda Se você teria Uma vergonha São pessoal É o correu Demorou Eu já dei O pau No seu professor Eu vou dançar Do Jânio Mas não esquece Pede continência Pro seu mestre Calma a boca Que esse é um detalhe Eu vou aqui Mano se perdido Vivo em país Eu de Funko E Igueta Eu de Stale Joel lembrado na história Você é o velhinho Do freestyle Oh no boys Calma e Goel Quem trouxe o título Pra nós Oh no go Tini Pelo não flaga Essas ideias Agora não te peguem No flaga Porque se aplaude Não passa Só tá tranquilo E calmo Não é em casa Jogo tem que ser com raça Bota sua cara Que ela refém É nós sabe Mas nós arrebaça Vamos botar mais as rimas Eles querem curtir o clima Já sabem fazer o show Negão se move pra cima Eu te derrubo Na chuva de couro Desse jeito eu não tenho Vai mais do meu desempenho A vida não é desenho Vai meu parceiro Cheio dando 60% Tu são pra mais Você quer 100% Então você vai ver Mano o namorado Não vai se foder Vai me deixar no chão É o deitado Torre muito mais que você A vida não é desenho 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 Agora você sabe Meu mano Eu vou te exterminar Você sabe Meu mano Que eu acabo contigo Então vem Bota o peito pra bala Eu cheguei devagar No primeiro que foi Meu quinto Que é ler Eu te lala Mas se vai ser Tudo meu mano Nós não vai parar Essas ideias Que é da tapa Na cara Das tudo É daquela sua cara Eu vou avulpar Na plateia Foi boa intenção Mas você vacilou Claro que não Você deita no chão Lá foi o melhor momento Que você rimou Por enquanto Eu já vi Que todos os versos Você só foi o José Você pega a mojinha Tem 30, você se Mano Aê mano Você tá lutando Mano que hoje Eu vou tranquilar Agora acelerando Sabe que a certeza Eu sou o creme Então deita no chão Pra ver se você acertou Continua em seu neve Isso Pra atapar o Big Mike Igualzinho a Nike Eu trouxe o conteúdo E só daqui a final Bota a cara E arrisque tudo Vai branco O seu cara Lembrado pro bordão Você falou Que a MC É a altura do brigão Você fala demais Você tá metendo um louco Pra ficar da minha altura Eu tive que abaixar um pouco Você sabe um degrau Eu desço E você falou Que eu vou ter o que eu mereço Como disse o assassino Na batalha de MC Jamais faça promessas Que você não pode cumprir Você treme Aí risco e pula A Nike diz Se você tivesse 100 conto Pode pagar aí o tênis Por isso agora eu vou Não entende Isso aqui é rumo a nada Eu te falo que eu não uso Jordan Mas na tua cara Eu meto uma enterrada Nada aprende desse garrafão Por isso que eu rimo com sentimento Abaixou com o degrau É o que você falou Nesse movimento Mas você não olhou Pois eu sou o gal E o cérebro é o desenvolvimento Ainda bem que Vida médica de um pela saco Não consegue medir meu talento Por isso você é um pução Te bate